As faixas preferenciais para ônibus não são exclusividade de grandes avenidas na capital. Em importantes ruas, como a Nísio de Abreu, o carro de passeio perde espaço em benefício do transporte coletivo. A diferença é que nas vias que dispõem de apenas duas faixas, a preferência para os ônibus só vale em horários de pico. E não adianta reclamar. De acordo com o S-Trans, a tendência é que as faixas preferenciais para ônibus se espalhem por todas as regiões da cidade. Agora, um gostinho ainda mais amargo para quem desrespeitar a lei. Multa de R$ 191,54 e 7 pontos na carteira de habilitação. A alteração no artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. Antes, o motorista flagrado na faixa preferencial podia receber multa por infração leve até grave. Agora, paga por infração gravíssima. Há quem concorde, mas muitos condutores contestam por entender que a faixa não é exclusiva, já que existe delimitação de horário. E o motorista é autorizado a trafegar pela faixa preferencial para fazer conversões à direita. Eu acho que é errado, porque o trânsito aqui é muito grande. A pessoa pode pegar a faixa dos ônibus somente para desafogar um pouco mais. Eu acho muito ruim, porque às vezes fica uma faixa livre para os ônibus e não tem nenhum ônibus e a gente fica no sufoco aqui andando bem devagarinho nas outras que é preferencial para carro pequeno, né? Eu acho que tem que multar. Se não mexer no bolso, o pessoal não cumpre. Eu acho certíssimo. Agora, que o ônibus obedeça também essa determinação. Os taxistas, que só podiam usar a faixa preferencial quando estivessem transportando passageiros, agora têm trânsito livre em Teresina. Ainda assim, há insatisfações. Melhorou bastante a gente poder andar na faixa azul para os taxistas. Melhorou bastante. Mas as multas, elas continuam. Continuam por parte da... Você não tem saber aonde é que você vai, você não pode embarcar, não pode desembarcar na maioria das avenidas. Nós até entendemos algumas partes, mas nós pedimos ao poder público que eles moderem com os taxistas nessa parte da multa. Já esse especialista em trânsito diz que elevar o valor da multa inibe o descumprimento da lei. Mas defende a restrição da medida em algumas vias da cidade. Em avenidas como a Miguel Rosa, a Barão de Gurgué, que só tem duas faixas. Então vai ficar uma faixa para os ônibus e o restante dos ônibus só uma. Então vai, com certeza, aumentar os congestionamentos e a fila para os carros pequenos. Então isso aí, na minha opinião, daria muito certo só em avenidas que tem três ou mais faixas. A ponderação do especialista em trânsito, mas olha, o fundamental é o seguinte, não é só aqui no Piauí nem no Brasil, é o mundo. A prioridade cada vez mais é para o transporte público de passageiros, em detrimento do transporte individual, de quem vai num carro. Às vezes vai só uma pessoa dentro do carro. E ali o ônibus com várias pessoas. Aí a prioridade tem que ser para quem? Para o ônibus ou para o veículo? Para o ônibus. É a lógica, é a lógica. Nós vamos ao vivo lá para Frey Serafim, ali ao lado do Colégio das Irmãs, onde está a Gorete Santos. Ela vai falar para nós como está funcionando a nova lei. Hoje que é dia de retorno às aulas de muita gente. Esse horário, 12h30, é horário de grande fluxo de veículos. Olá, Gorete, boa tarde. Essa medida está valendo desde a última sexta-feira, quando foi publicada no Diário Oficial da União. Mas é nessa segunda-feira, na volta às aulas, que a gente observa, na verdade, essa dimensão. A Frey Serafim, que nesse horário de pico, está até tranquilo para um dia de volta às aulas, Amadeu. Mas a gente observa, então, muitos flagrantes também, ao longo do dia inteiro, na Frey Serafim, é muito comum as pessoas trafegarem pela faixa exclusiva preferencial dos ônibus. E a gente vai conversar com o diretor de fiscalização e operação da S-Trans, Coronel Jaime, que pode sanar algumas das nossas dúvidas, não só em relação a essa alteração no Código de Trânsito, mas também o que é permitido, já que a faixa é preferencial, ela não é exclusiva. Muita gente ainda tem dúvida, Coronel Jaime, o que pode? O carro de passeio, numa avenida como essa, e também os ônibus. Eles podem trafegar por qualquer uma das faixas ou não? Eles têm que se manter na faixa preferencial deles. Boa tarde. Boa tarde, ouvindo a Cidade Verde. Na verdade, aqui em Teresina, nós temos hoje várias faixas, várias vias que são preferencial de ônibus. Principalmente, aqui em Rio Sul, aqui pela avenida Frey Serafim, Miguel Rosa, Barão, Kennedy. Então, esses locais, onde já são corredores, tem faixas preferencial para os ônibus. No caso aqui, a espécie da Frey Serafim, somente na faixa da direita, que é a preferencial, somente os ônibus de 6 da manhã, 21 horas, poderão transitar nessas faixas. A pessoa que usa um carro particular para transitar nessa faixa, somente quando ele for virar à direita. Se assim ele não proceder, o serviço de monitoramento, através das nossas câmaras que nós temos lá na S-Trans, aquela pessoa, contra aquela pessoa, será lavrada um auto de infração de trânsito. Os taxistas podem apenas transitar nessa via aqui, mas não podem nem parar para desembarcar passageiro ou para pegar passageiro, a não ser que ele pare dentro do lote de algum local que não esteja ocupando a faixa exclusiva dos ônibus. Logicamente, o ideal é que nessas faixas, nós tivéssemos também em todas elas, essas vias preferenciais que tem faixa de ônibus, que nós tivéssemos uma fiscalização eletrônica. Nós temos aqui na frente de Sarafim, nosso superintendente, doutor Daniel, com a engenharia de trânsito da S-Trans, já está desenvolvendo um trabalho e será, em curto espaço de tempo, implantado nesses outros corredores, a fiscalização eletrônica, que por enquanto está sendo feita pelos agentes de trânsito. Aqui na frente de Sarafim já não necessita mais a presença dos agentes de trânsito, porque essa fiscalização é feita lá dentro da S-Trans com o nosso monitoramento, que, repito, a curto prazo será feita nas outras vias que tem faixa de ônibus preferenciais, também através do sistema eletrônico. Coronel Jaime, outra infração que a gente costuma observar, principalmente nesse período de horário de pico, horário em que as pessoas estão saindo da escola, outras estão chegando, é justamente o estacionamento em local proibido, muitas vezes em faixa dupla, como a gente observa aqui. Essa é uma via muito comum. Nesse caso, por exemplo, esses veículos estão estacionados, é permitido? Não, negativo. Nós sabemos que onde nós temos corredores de ônibus é exatamente para dar o transporte de massa, que é o ônibus, sobrepor o interesse individual que é quem dirige um veículo, de forma individual ou com uma, duas, três, quatro pessoas. Por isso que a ideia é que nós tenhamos nesses locais, dando preferência aos ônibus, justamente para inibir e motivar as pessoas a procurar o transporte de massa. Nesse caso aqui, em espécie do Colégio das Irmãs, como em outros colégios, nós estamos nessa época de retorno às aulas, com o nosso trabalho de fiscalização, de orientação, haja vista que a movimentação e a fluidez de trânsito aumentam muito nesses pontos. Aqui, no caso do Colégio das Irmãs, nessa rua que era em Leão, nós temos duas placas lá no início, apenas para embarque e desembarque dos alunos. O que, infelizmente, por questão de falta de educação na condução de seus veículos de trânsito, nós temos a cultura, infelizmente, do nosso condutor de veículo, de não obedecer a legislação de trânsito, como se vê aqui, flagrantemente, vários carros estacionados na faixa da direita, que está proibido, haja vista que lá é só para embarque e desembarque, estando sujeito à remoção do veículo. O Amadeu tem uma pergunta, pois não, Amadeu? Bem, agora eu quero informar o nosso telespectador, que a gente está também ao vivo com o drone sobrevoando, olha as imagens aí do drone, a frente era afim, nesse momento o trânsito bem mais intenso, no sentido centro, zona leste, mas também muita gente no sentido que vocês estão aí na chegada do Colégio das Irmãs. Eu queria saber do coronel o seguinte, coronel, qual é a diferença entre a faixa exclusiva de ônibus e a faixa preferencial de ônibus, que é a que nós temos aqui em Teresina? Nós temos a preferencial, não temos a faixa exclusiva. Qual é a diferença, coronel? Na verdade, Amadeu, só em outros grandes centros que nós temos algumas faixas que são exclusivas, lá não anda outro veículo, que não é o nosso caso aqui em Teresina. Aqui, logicamente, que as nossas vias não permitem essa exclusividade para os ônibus, até porque nós temos poucas vias que têm mais de três, quatro, cinco faixas. Então é necessário que as pessoas, no caso aqui da frente Sarafim, façam as conversões à direita. A diferença é que a preferencial é que, como o próprio nome diz, a preferência é do ônibus em determinados horários. Então, em determinados horários, ninguém pode andar naquela faixa, só os ônibus. Exceto, repito, quando alguém entra nela só e somente só para fazer a conversão à direita, não podendo fazer uma outra manobra. Quero agradecer, então, ao coronel Jaime, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Pois não, Amadeu? Para deixar claro aí com o coronel, quando o passageiro do carro, o motorista do carro, entra na faixa exclusiva e não é para retorno, é para ganhar tempo, ele é multado, tem o monitoramento dos sinais. E quando é o ônibus que usa a outra faixa, há também multa e punição? Da mesma forma, Amadeu. Nós temos lá a central de monitoramento com várias câmaras, quatro agentes na parte da manhã, quatro agentes na parte da tarde, até as 19 horas. Então, quando o ônibus desse sai da faixa dele e busca a faixa central, que é a segunda faixa, lá também o agente de trânsito aplica o AIT. Do caso contrário também, quando qualquer cidadão entra na faixa e o agente de trânsito observa que ele não fez a conversão à direita na primeira rua, ele também é lavrado alto de infração de trânsito contra ele. Quero agradecer, então. Uma ressalva, na verdade, Amadeu, em relação a essas faixas, é quando o ônibus tem que fazer a conversão à esquerda, como acontece, por exemplo, da Pires de Castro para a Freire Serafim. Nesse caso, o ônibus pode, sim, no intervalo de dois quarteirões até, mudar de faixa para a faixa da esquerda para poder adentrar na outra avenida. Obrigado, obrigado Goretti, obrigado ao coronel Jaime, olha.